Oi, gente! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus! E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma receitinha assim mais leve, mais saudável, que é a omelete de abobrinha, gente! É uma receitinha super gostosa, super fácil de fazer e o melhor de tudo, gente, é que é uma ótima opção pra fazer assim qualquer refeição, que dá super certo, né? E eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como faz, tá bom? Então já fica até o final desse vídeo pra você acompanhar a receitinha completa e também já deixar muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos e também me segue lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de partilho com vocês. Então, vem comigo! Bom, meus amores, e pra nossa omelete nós vamos precisar de uma abobrinha grande ralada, 4 ovos, meia cebola picada, meio tomate picado e também alguns temperinhos a gosto. Nós vamos colocar um pouco de colorau, sal, pimenta do reino e cuminho e também coentro. Então vamos à moda de preparo. E como vocês viram, né, a gente já ralou a abobrinha e não é necessário ralar a semente, tá, gente? Só a parte de fora mesmo. E agora nós vamos espremer ela pra tirar um pouco da água, tá bom? E é bem fácil, gente, só espremer na mão mesmo, tá bom? Porque ela solta bastante água. E minha mãe já terminou de espremer aqui a abobrinha, gente. E olha só o tanto de água que saiu. Por isso que é super importante espremer, né, pra depois a omelete não ficar assim cheia d'água, tá bom? E agora aqui no recipiente vamos bater os ovos. A gente tá batendo com o fuê, mas você pode usar o garfo também. Agora vamos colocar os temperos. Como eu falei pra vocês, os temperinhos é a gosto, tá bom, gente? Vamos pôr também a cebola. Tomate. Vamos colocar também o coentro. Ele tá congelado, tá, gente? Por isso tá assim. Mas depois ele desmancha. O coentro já desmanchou, gente. Agora vamos colocar a abobrinha. E ficou prontinha o nosso omelete. E agora nós vamos untar aqui a frigideira com um pouco de óleo. Lembrando que você pode usar azeite, óleo de coco, margarina também. E a frigideira já aqueceu e já vamos colocar a omelete. A gente vai dividir ela, né, porque a nossa frigideira é pequena. E aí se colocar tudo vai ficar muito grossa, né, gente? Aí fica ruim pra virar. E agora é só esperar fritar de um lado, né, gente? Pra poder virar. E a gente vai tampar também. Porque assim vai cozinhar a nossa omelete. E lembrando pra vocês, gente, que é bom deixar em fogo baixo, tá bom? Já viramos aqui a omelete. E pra vocês saberem, assim, o ponto de virar, gente, é quando ela começar, assim, soltar as bordas, tá bom? E agora a gente só vai esperar fritar esse lado, né, pra poder tirar e colocar outra. E a nossa omelete já ficou pronta, gente. Agora vamos colocar aqui no prato. E aí já vamos colocar aqui a outra. E ficou prontinha a nossa omelete. Gente, aqui renderam três omeletes pequenas. Mas é porque a nossa frigideira é pequena também, né? Se a sua for, assim, um pouco maior, vai render aí umas duas omeletes. E lembrando que vocês podem também tá dobrando a receita, né, fazendo metade. Mas sério mesmo, gente. Olha só que linda que ficou a nossa omelete. Deixa eu mostrar pra vocês bem de partinho. É bom colocar o tomate, né, gente? Que ele dá, assim, uma cor bem bonita. Olha só, gente. Que delícia. Então agora eu vou pegar uma aqui, né, cortar um pedaço e experimentar junto com vocês. Então agora chegou a melhor hora, né, gente? Que é de provar. Então deixa eu pegar aqui nossa omelete. Ela ficou, assim, bem fritinha dos dois lados. Olha só, gente. Ela ficou bem bonita, né? Já provei aqui, gente. A omelete tá maravilhosa. Ela fica, assim, bem molhadinha, sabe? Fica muito boa mesmo, gente. E é uma ótima opção, né, pra comer, assim, no café da manhã. Comer como mistura também no almoço, né? Substituir uma janta. E é bom que é uma refeição, assim, mais leve, né, gente? Mais saudável também. E se você quiser deixar ela, assim, mais nutritiva, né? Você pode tá acrescentando mais coisas. Pode colocar farinha de aveia, farinha de coco. Farinha de banana. Enfim, tem várias farinhas, né, gente? Que são ótimas. Você pode colocar também só aveia ou chia. Enfim, gente. Só usar a criatividade, né? Colocar a que vocês gostam, tá bom? Que vai ficar super gostosa. Mas só assim, gente, ela tá deliciosa. Sério. Dá uma refeição aqui tranquilo, gente. Muito boa mesmo. Super recomendo pra vocês, tá bom? Façam aí que vocês vão amar. E se vocês fizerem, tira uma fotinha e me marca lá no seu Instagram, tá bom? Que eu vou repostar vocês. E lembrando pra vocês, né, gente? Que tem que espremer a abobrinha, tá bom? Pra ela não encher, assim, a omelete de água. Senão desmancha tudo, né? Mas assim, gente, ficou muito, muito boa mesmo. Façam aí que vocês não vão se arrepender. E o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Vocês viram aí, né, gente? Que delícia de omelete. É super fácil de fazer. E como eu falei pra vocês, né? Vocês podem também fazer só metade da receita. Ou também dobrar a receita. E lembrando pra vocês, né, que eu vou deixar os ingredientes aqui na descrição, tá bom? E se vocês gostaram dessa receitinha, deixar muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Deixa aqui nos comentários, né, o que vocês acharam, se vocês já fizeram, se vocês já comeram. Compartilha com todo mundo, né, pra gente alcançar a nossa meta de 4 mil inscritos. E também me segue lá no meu Instagram, que eu compartilho tudo de partinho com vocês. Então é isso, meus amores. Um beijo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho